Música Bom dia, bem vindos ao De Tudo Um Pouco E o programa de hoje está com um toque de sofisticação e requinte Nós vamos conhecer a Inatura Design E olha pessoal, tem coisa linda demais Então, confira a nossa matéria Música Estamos no estúdio Marcos Appen, aqui no Bougainville E vamos conhecer hoje a empresa Inatura Design E quem vai explicar tudo pra gente é a Renata Ferro Tudo bem, Renata? Tudo jóia Renata, explica pra gente o que é a Inatura Design A Inatura é uma empresa que veio pra proporcionar às pessoas Sofisticação, requinte, bem-estar Através dos nossos ambientes, né? Voltado para a madeira Que eu sou apaixonada pela madeira Eu acho que a madeira traz esse requinte, essa nobreza Esse bem-estar da gente estar num ambiente Debaixo de um pergolado, num deck de madeira Então, a Inatura veio com essa proposta De poder ajudar a criar e executar os ambientes Com a madeira, proporcionando esse bem-estar às pessoas Já que você falou da madeira, vamos entrar naquela parte agora ambiental Como é feito, de onde vem essa sua matéria-prima? Vamos deixar isso bem claro, que a coisa é organizada, não é isso? Pois é, a nossa madeira vem das nossas propriedades mesmo do Mato Grosso Onde a gente tem a indústria Nós trabalhamos com o projeto de manejo florestal Fazendo toda a... Desde a retirada Até a colocação aqui na casa dos nossos clientes Toda da madeira com o processo Como deve ser feito Desde o manejo A seleção das árvores maduras Que podem ser retiradas Para que a gente possa contribuir com o meio ambiente Porque quando eu falo na madeira Muitas pessoas têm a ideia que a madeira Nós estamos destruindo a natureza E ao contrário A retirada da madeira pelo projeto de manejo florestal Ele é somente retirado das árvores maduras Aquelas que já cumpriram o seu ciclo de vida E que elas vão... Elas vão ser... Elas vão morrer mesmo Então, o que que acontece? Em vez da gente... Desse processo natural da queda dela Onde ela vai destruir outras árvores menores É onde é feita a retirada dessa árvore Que já está madura Que cumpriu o seu ciclo de vida E aí é onde nós vamos aproveitar Para fazer os nossos produtos E embelezar nossas casas E aproveitando, falando de produtos Aqui no estúdio nós temos, inclusive Uma peça que aconteceu justamente isso, né? Conta pra gente a história dessa mesa linda Pois é, essa mesa aqui Era uma árvore que ela tinha no pé dela Ela tinha mais ou menos uns 5 metros de diâmetro Quando fala, ah, 5 metros é enorme Não, é porque era um tawari É uma madeira que ele faz um processo de katana Né? Então, ela fica gigantesca O diâmetro, se fosse pegar a parte redonda da árvore Daria em torno de 1,80m Mas com as katanas Ela chegava até 5 metros de diâmetro E essa árvore, por força da natureza Na época de chuva, né? Que no Mato Grosso nós temos as épocas bem definidas De chuva e de seca Essa árvore caiu por força da natureza E aí nós aproveitamos, né? Que é uma raridade É uma árvore que nós temos foto dela Ainda em pé Que vocês podem depois apreciar aqui O tamanho e a grandeza da peça Muito legal E bom isso Porque você vê a possibilidade De transformar aquela madeira bruta Numa peça bonita mesmo Tirar o melhor dela, né? Pra poder enfeitar a casa cada vez mais É isso? Exatamente Então, e nós fazemos o aproveitamento da madeira A gente procura fazer na totalidade Então nós trabalhamos com revestimento de madeira também Que é onde a gente aproveita as peças menores Né? Pra estar montando os mosaicos E tentar fazer esse aproveitamento da madeira na totalidade Não somente nas peças grandes, né? Quando, como são usadas Às vezes uma peça pra gente fazer um pergolado Que são peças mais grossas Mas desde a parte menor Fazemos todo o aproveitamento Fazendo os nossos mosaicos de madeira Você já começou a falar já de alguns seus produtos Eu queria que você continuasse falando A gente do seu mix de produtos Que é muito grande, né? Você falou de pergolado, do mais, móveis também O que mais que a Inatura Design cria? Tudo que for em madeira, né? Nós podemos fazer, né? Porque a gente Desde o pergolado, o deck Um assoalho de madeira Um forro de madeira Um lambriu Um portal, né? Madeiramento E aí nós vamos pra linha de móveis também No móveis, mas da madeira maciça, né? E tem peças que a gente faz Como aparadores ou mesas Aproveitando a naturalidade da madeira Mantendo a forma natural dela Nas laterais E também aproveitamos A gente chama de bolacha de madeira Onde a gente corta a árvore De maneira espessa Onde a gente pode fazer algumas mesas também Algumas mesas de centro Peças de decorações Então nós tentamos aproveitar O máximo mesmo E essas suas peças A maioria é de madeira bruta mesmo, não é isso? É, todas de madeira De madeira nobre Nós procuramos usar só as madeiras Que tem maior durabilidade Porque são madeiras, né? Como o cumaru, o ipê A garapera, a itaúba São madeiras que Não apodrecem Não é que não apodrecem Durante a nossa vida Elas vão permanecer ali, né? Com o nosso ciclo aí de 70 anos Então essas madeiras vão durar Tem as madeiras brancas Que a gente fala que é as madeiras mais moles Mas essas eu prefiro Não usar Para o tipo de trabalho que a gente faz Certo Ok Então se o pessoal, por exemplo Ah, eu vou Eu quero modificar minha casa O meu quarto Minha sala Eu quero dar um tchan nela É só chegando aí na altura E você fala assim Eu faço todo o projeto É assim que funciona? Também fazemos o projeto Mas nós gostamos de trabalhar bastante Em parceria com os arquitetos, né? Porque a nossa parte seria Criar o produto E executá-lo Então Nós estamos aí também Fazendo parceria com vários arquitetos Aqui em Goiânia Que antes dizem que existia Uma dificuldade maior Em trabalhar com madeira Porque não tinha quem poderia Especificar qual a madeira certa Para o ambiente certo Então a Inatura veio com essa proposta Com a parceria com os arquitetos Nossa, eles agradecem, hein? É, eles estão gostando Menor preço importados e nacionais Você só encontra na Arca de Noé Imports Temos de tudo para você Revendedor e consumidor Artigos femininos e masculinos Utilidades para o lar Presentes Brinquedos Eletroeletrônicos Rádios Bichinhos de pelúcia Bonés Cintos Carteiras Bolsas Malas de viagem Guarda-chuvas E muito mais Venha conferir Aceitamos cartões Arca de Noé Imports Barato todo dia Rua 4A Número 22 Centro Ao lado da Pastelaria da Tia Fone 3213 2597 Trator Tem Apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeiras Além de bons preços Qualidade Amplo estacionamento E entrega rápida Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue 4006-8888 Trator Tem A solução em peças para seu trator A Ferragista Mendanha possui uma linha completa Em ferramentas, ferragens, materiais hidráulicos, elétricos, tintas, parafusos, materiais de construção E muito mais como excelente atendimento, equipe qualificada e ótimos preços O que você precisa tem aqui na Ferragista Mendanha Porque aqui tem de tudo um pouco para a sua obra e para a sua casa Ligue agora e faça o seu pedido Ferragista Mendanha A maior e mais completa da região Vamos falar agora da Casa Cor Vocês estão presentes na Casa Cor desde 2011, não é isso mesmo? Vem fazendo parte cada dia mais E este ano, quatro ambientes da Inatura, é isso mesmo? Isso O ano passado, em 2000 Nós iniciamos em 2011 com um ambiente só Em 2012, nós fomos um pouco mais arrojados Fizemos 11 ambientes Nossa! E aí foi muito desgastante Então esse ano, nós preferimos entrar em menos ambientes, mas com mais arrojo Nós estamos fazendo um ambiente que é muito grande Que é o ambiente do Fred Adejar Nós vamos... é um conceito novo de taco Com uma paginação linda criada por ele Pergolado com o charabi Uma proposta bem interessante E mais com a Rafaela de Castro também, que fez um pergolado charmosíssimo E com a Karen Mendonça e a Eliane Mendonça Então está prometendo essa Casa Cor este ano, hein? Está prometendo, está lindíssima a Casa Cor deste ano Muito bom mesmo! E agora eu quero saber da onde que você tira essa sua inspiração para criar esses móveis maravilhosos Para criar esses ambientes que você cria Da onde que vem essa inspiração? Porque eu fiquei sabendo que é você que cria Olha, a inspiração eu acho que é dom mesmo É uma coisa que está na essência, né? Eu convivo nesse ambiente da madeira, de fazenda Até da arquitetura Porque quando começou a Casa Cor, há 18 anos atrás Eu já estava participando, mas de uma outra forma Na Casa Cor de Curitiba Então esse contato com a arquitetura, com a Casa Cor, com a madeira E a gente vai viajando em todas as possibilidades Que a gente sabe que o produto pode ter E vamos criando Fala para a gente o porquê do nome In Natura Conta para a gente um pouquinho Como é que surgiu essa ideia desse nome? In Natura porque eu acho que é a essência mesmo, né? A madeira tem a ver com isso, com a natureza Com a forma primitiva dela Com a forma in natura, com a forma natural dela Muito bom, então agora passa para a gente Então todos os detalhes, seu telefone, seu site, seu e-mail Para as pessoas que estão em casa já ligarem e encomendarem o seu projeto Dar uma mudança na sua casa, algum móvel, não é verdade? Então nós temos o nosso site Que é www.inaturadesign.com.br O nosso telefone é 3285-4352 E nós estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram E também através do blog Que também está linkado com o nosso site Vocês podem pedir os orçamentos através do site Lá no site tem muitos dos nossos produtos lá Prontos para ser comercializados Nosso site é um site de e-commerce Muito bom, obrigada então Renata Parabéns pela iniciativa Obrigada a vocês pelo apoio ADS Máquinas Fabricação de máquina impressora flexográfica banda média Máquinas de laminação e acabamentos Fabricamos também outros modelos Acesse o nosso site e ligue agora e consulte nossos engenheiros Somos pioneiros no mercado centro-oeste Na fabricação de máquinas flexográfica e máquinas de laminação Temos os melhores fornecedores de componentes ADS Máquinas Industriais Avenida Industrial, número 70, setor aeroviário Fone 3271-5027 Peças e acessórios para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem a solução em peças para seu trator Televendas 62406-8888 A Ferragista Mendanha possui uma linha completa Em ferramentas, ferragens, materiais hidráulicos, elétricos, tintas, parafusos, materiais de construção E muito mais como excelente atendimento, equipe qualificada e ótimos preços O que você precisa tem aqui na Ferragista Mendanha Porque aqui tem de tudo um pouco para a sua obra e para a sua casa Ligue agora e faça o seu pedido Ferragista Mendanha A maior e mais completa da região E aí pessoal, gostaram da nossa super matéria? Cada ambiente, um mais lindo do que o outro, não é mesmo? Então não perca tempo Ligue agora na Inatura Design e solicite já o seu orçamento O projeto é garantido, viu? Eu quero aproveitar também e mandar um grande beijo para o fotógrafo Marcos App Que emprestou para a gente o seu estúdio lá no Shopping Bouganville Para fazer essa matéria Um beijão Marcos E olha gente, essa semana nós já vamos conhecer a vencedora da promoção da Dona Menina Ela curtiu a nossa página e ganhou a linda blusa E sábado que vem ela está aqui no programa recebendo diretamente da Juscelia A dona da loja Dona Menina Tá demais, não é mesmo? Quer saber quem é? Então corre agora e acesse a nossa página no Facebook Lá tem a foto da ganhadora E olha, acessem também o nosso site e confiram todos os nossos programas É sandraqueróis.com.br Fiquem todos com Deus Sábado que vem Estamos de volta Beijos e tchau, tchau 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 Tchau